Ednilson, qual é a luz da mensagem? O amor divino é a única terapia para se levantar de todos os tombos da vida Luzes da humildade para crescer neste amor que cura Então o que é essa magia do amor, esse encanto de saber viver De saber se levantar sempre, saber levantar a cabeça, levantar a áudio Na luz da oração, na luz do amor, resplandeça em cada um de nós Só se levanta quando o amor divino floresce em nós Diante de tudo que a vida passa E com tudo um recado, um sinal de fazer com que se auto-melhoremos Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome Venha a nós o teu reino, é feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal Assim é, assim é, assim é O anjo da guarda direita, quarta-feira Isso, caô, cabeça de ipá e orixá xangô Ipá reu e a mamãe san Com Deus sempre à frente Isso, há de se levantarmos sempre Pela luz da dignidade e da fé Sem a hipocrisia, evoluímos mais rápido Com ela, os tombos servem para refletirmos Onde estamos a errar Isso, com a humildade Base de todas as outras atitudes Se levantamos Um grande abraço